Tirei da cabeça, enxoguei no asfalto, aqui roncava forte, mexia com o coração Dizia um esqueça, mas eu sonhava alto, e o reflexo do espelho dizia, vai lá vilão Acreditei naquele que vários zombavam, que são menos Salve rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal Então mano, já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal Rapaziada, uma coisa que eu quero pedir pra vocês Pra quem é novo aqui no canal, mano, se inscreve aí, que eu andei dando uma analisada Muita gente que assiste o vídeo, não é inscrito E vamos ajudar a bater a meta aí de 5 mil inscritos, rapaziada Bora nessa daí, que a gente tá quase chegando Demorou? Vou pedir pra vocês se inscreverem também Porque vai vir muita novidade pancada, tem muitos projetos aí pro canal Principalmente em questão de frequência, em questão dos vídeos novos Em questão do som da Sarveira, em questão de tudo, rapaziada Então mano, muita novidade vai vir aí No vídeo de hoje, eu tô aqui mexendo no som da Sarveira Eu tirei a lona dela aqui, né Pra quem olhou nos últimos vídeos Eu arranquei a lona dela aqui Tô mexendo aqui nos falantes, rapaziada Porque pra quem não sabe, um falante meu é da borda preta E os outros três é da borda prata Então olha aqui pra vocês verem Pra quem nunca viu o som da Sarveira aberta É assim, quem nunca viu, é assim No Duto Basão Tá aqui esses detalhezinhos aqui, né Pra pôr um LED lá dentro e mostrar dentro da caixa Mas por enquanto eu não coloquei nada Vocês podem ver, uma borda daqui é preta E o resto todas são prata, rapaziada E bom, é o seguinte Eu vou pintar essas bordas tudo de preto Mas já que... E bom, rapaziada Mano, muita gente vai perguntar aí Por que que eu não desmonto o alto-falante Pra pintar, né Que sinceramente é mais fácil Mas eu não vou desmontar Porque, mano Essa caixa não é feita pra esses graves Então, tipo assim Se eu desmontar e montar de novo Eu coloquei aqui, ó Pra vocês verem Uma camadinha de EVA Pra evitar a vazão dele, né Porque, quem não sabe Os 309 é um pouquinho maior A borda deles Então fica dando diferença Na caixa, entendeu Fica vazando nos laterais Então eu fiz esse processo aí Pra não vazar E resolveu bastante Então por isso que eu não vou tirar Eu já dei uma lixada aqui nas bordas Dei uma lixada só pra pegar a tinta mesmo Dei uma lixada Deixei aqui por dentro Dei um trato aqui nos graves, né Vou trocar todos os parafusos dele Tudo bonitinho Eu quero pôr os quadros Tudo igual também Mas... Então é Vou dar uma vedada neles aqui Eu comprei o espei preto também, né O espei que tinha sobrado também Do último vídeo Então eu vou utilizar eles Pra pintar os graves Deixar numa secada Fazer o processo bem bonitinho Porque eu não quero coisa feia, entendeu E faz tempo que eu não abro essa lona, né rapaziada Que vocês quiserem vídeo aí Tocando com a lona aberta Deixe seu like aí Daquele modelo Ainda eu tenho que dar uma carga na bateria, né Pra quem não viu Minha bateria tá aqui atrás E a carga dela tá horrorosa, né Eu vou ver se eu consigo a usinha Nessa semana ainda E eu vou mexer de pouco em pouco No som do assadeiro, né Por enquanto o orçamento tá complicado E eu tô, velho Tô passando mal pra caramba hoje Então por isso me desculpe Até pela voz, né Mas vamos mexer nesse processo aí hoje Vamos dar uma geralzinha, né O suporte da câmera O suporte da câmera que eu coloquei no porta-modo Tava tremendo demais Eu vi nas imagens Que eu gravei Então eu também vou tentar resolver isso Tentar prender o porta-modo de alguma forma Tentar pegar alguma Para a usada dele emprestada Algo do tipo assim, né A gente resolvendo esses problemas Já vai tá praticamente 100% E depois eu quero chegar nessa caixa Colocar aquela bateria do lado de cá Ou do lado de lá, né Chegar essa caixa pra frente E a gente dá um trato nela, né Talvez eu fazer outra caixa Vamos ver o que a gente vai fazer pro futuro E deixa aí a opinião de vocês Que vocês querem Demorou, rapaziada? Então, mano Terminei de lixar Já passei uma aguinha Tô só esperando dar uma secadinha Vou pegar Vou envelopar tudo E vou pintar Bom, rapaziada Tô aqui mais um dia, mano Porque ontem não deu pra me gravar direito Pra vocês Eu também tava passando muito mal Hoje já deu a melhorada Já deu a animada E eu preferi gravar de dia pra vocês Porque ontem tava muito escuro já E eu nem terminei ainda Pra vocês terem uma noção Bom, a salva tá aí, rapaziada Mano, vou ter que abrir essa lona Pra mostrar os graves pra vocês E deu um trabalho pra fechar Que citadinho Vou ter que abrir essa lona aqui Pra vocês E deu muito trabalho Pra fechar esse negócio Pra esticar aqui E eu vou ter que abrir, né Nossa, vai dar uma canseira Que eu vou te falar Vou abrir aqui Pra mostrar os graves pra vocês Como que ficou E, mano Eu tô mexendo aqui Ontem eu passei um produtinho Pra tirar a tinta Tá ligado? Passei um produtinho Já fez o efeito Rapaz, esse negócio cair na pele Você tá doido E eu vou arrancar isso aqui, né Tem que arrancar um pouquinho Cachavo Tá vendo que secou, rapaziada? Isso aqui é tudo a tinta Que tá saindo Saca? Eu tirando isso aqui Vou passar uma mão de tinta preta Porque a prata aqui não deu certo E não fixou Por isso que eu passei esse produtinho aqui Pra ver se agora a tinta pega Vai ser esse produtinho aqui Pra ver se a tinta pega Tá saindo tudo, mano Eu vou ter que tirar aqui Mas antes eu vou mostrar os graves pra vocês Como que ficou, né Tem que abrir essa lona aqui Que vai dar um trabalho do caramba, velho Eu tenho certeza disso Vou abrir essa lona aqui Pra mostrar pra vocês Como que ficou O grave, né Ficou até bom Mas ainda tem que dar uns retoques ainda Demorou? Vou abrir aqui e mostrar pra vocês Rapaziada, ficou desse jeito Tá ligado? Ainda precisa dar alguns retoques Aí ficou pretinho Aí ficou pretinho, tá vendo? Top, 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 mano Aproveitei e passei uma mãozinha aqui Nessas bordas Que tava tudo Tava tudo feio, tá ligado? Pra quem tem esses graves Sabe que as bordas dele Arranca essa parte preta E fica horroroso, né Basicamente, né Rapaziada Mas, mano Ficou basicamente desse jeito Ali aquela tinta Ele não pegou Então, mano Eu vou fazer o seguinte Depois Ficou horroroso aqui Eu tenho certeza Ficou horroroso aqui Então eu vou pegar Esse aqui Era que tava preto Né Vou pegar depois Porque provavelmente Eu vou mudar de caixa Eu vou fazer uma caixa Pra mais grave Eu trocando de caixa Ou fazendo uma caixa melhor Ou fazendo outra coisa Eu vou arrancar todos esses graves Arrancar tudo direitinho mesmo Vou, mano Dar uma geral neles A geral, entendeu? Esse aqui só foi um quebra galho mesmo Mano Eu achei que ficou bonito Eu achei que ficou top Não achei que ficou feio Olha aí Mas eu quero fazer um trabalho Bem mais bonitinho Bem mais feito, entendeu? Eu também vou dar uma carga Nessa bateria Hoje ou amanhã Eu vou ver o que eu vou fazer Tudo direitinho, né, mano? Mas basicamente é isso Ficou top, cara Não ficou feio não, entendeu? Eu achei que ficou até legalzinho Os graves, né? Eu dei uma geral aqui também, né? Agora, mano Eu vou ter que tirar isso daqui Vai dar uma trabalheira do caramba, velho Eu tenho certeza disso E aproveitar, né? Que eu abri aqui Porque deu um trabalho pra caramba Pra fechar Meu macaco tava aqui de fora E eu nem tinha percebido Então eu já vou colocar ele aqui, ó Coloco o macaco enfiado aqui Chave de roda aqui Daquele modelo Porque sempre quando nós precisa Tá aí, né? Porque macaco, chave de roda Eu vou te falar Não pode andar assim não, rapaz Então, mano Basicamente é isso daí Vou deixar essa lona aqui E eu vou começar A mexer aqui Tá ligado, rapaziada? Vamos ver como que vai ficar Vou tirar tudo isso daqui Com a espátula Mano, isso aqui Não pode cair na pele, cara É um produtinho muito forte Vou arrancar isso daqui Na realidade Eu queria até arrancar o rabicho, rapaziada O que vocês acham? Olha aí Arrancar o rabichão Se eu não arrancar Eu vou cortar essa parte daqui Né, rapaziada? Porque isso aqui Eu não tô utilizando Aí, se caso eu quiser Passar alguma vistoria Alguma coisa assim Eu vou ter que arrancar o rabicho, né? Porque sem isso aqui Não pode Tem que tá tudo funcionando Olha aí, ó Tudo arrancando, mano Então Basicamente eu vou arrancar Isso aqui tudo Passar um lixo Ficar bem lisinho a superfície Tá com uma mão de tinta preta E fechou, rapaziada Não tem mais o que fazer, não Os farol daquele dia Que eu tinha mostrado pra vocês Olha aí, ó Agora é só dar Uma polida Aí, ó Saiu tudo daquele choro Do negócio Saiu todo aquele choro, né? Aqui ainda eu tenho que dar um jeito, cara Que não fixou De jeito nenhum Aqui Tudo solto ainda, cara Eu tenho que, então Vou dar uma mexida nisso aqui também Eu acho que é também por causa do escapamento Que pesa pra caralho, velho Então, mano É isso aí, né? Olha aqui onde o passarinho fez favor de cagar, rapaziada Acabou de pintar isso aqui Esse tempo pra trás O passarinho caga Porque metade dessa vira fica pra dentro Metade dessa vira fica pra fora Então daqui pra frente, filhos Passarem caga tudo Não tem nem jeito De não cagar, né? Então, mano É isso aí, rapaziada Vou fechar a lona aqui Vamos fazer esse processo aqui Que pouco em pouco a gente vai reformando a saveira Fazendo o que tem de fazer no carro, né, mano? Espero que vocês gostem, né? Do processo aí É bom até mesmo a gente tá filmando isso daí Mostrar pra galera Porque muita gente tem o sonho de ter um assaveiro Ou tem e tem muitas dúvidas em relação ao que fazer E o que vai ficar bonito na saveira, entendeu? Então, mano, eu venho aqui mostrando pra vocês Tudo o que eu vou fazer na saveira E me dê ideias aí, mano Se eu tiro o escapamento Ou se eu tiro o rabisco Se eu faço alguma alteração nela, mano Comenta aí Porque vocês que mandam nesse canal Demorou, rapaziada? Então tamo junto, mano Fechar essa lona aqui Porque deu trabalho do caramba, hein? Bom, rapaziada, mano Não deu pra não fazer isso Eu tirei tudo a lasca aqui Já passei uma água Passei tudo aqui Olha aqui Mano, ficou parecendo da cor original Mas só que, logicamente Tem essas falhas Porque não deu pra lixar tudo, né? Mas é o seguinte, mano Eu tô indo ali no Giovanni Agora Lá na Humildade Prevalece, né? Eu vou ver se eu prego adesivo lá no carro Aqui eu vou deixar pra fazer na hora que voltar Tá ligado, rapaziada? Então, bora descer lá comigo Que eu vou aproveitar e já gravar Mais um carro vlog aqui com vocês Mano Então, rapaziada Aproveitando que eu já vou lá Bora lá comigo E eu vou aproveitar e já gravar um carro vlog Aqui no meio do caminho aqui com vocês E Olha aqui Eu coloquei o suporte aqui Mirando pra frente Ou mirando pra trás Então, mano Quando for disparar alguma alarma Alguma coisa assim Eu posso mirar pra trás Ou pra frente, né? Fazer uns carros vlog Eu vou colocar a câmera aqui Tomara que não trema, né? Eu vou fazer o máximo possível Pra não tremer Eu tinha feito alguns testes Algumas gravações Tava tremendo Mas é porque o suporte Acabou escapulindo um pouco Agora eu vou apertar bem Com a chave de fenda, né? Então, mano Bora lá comigo Daquele modelo Pra gravar mais um carro vlog Aí com vocês Demorou, rapaziada Só bora Essa daqui eu me acabo, hein? E aí, o bicho, o bicho pega Aí, aí, tia O bicho, o bicho, o bicho, o bicho, o bicho O bicho, o bicho, o bicho, o bicho O bicho, 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 o bicho